e desta semana imagina a gente vai ver tipo o rapaz de lisboa eu tô sempre apostar nisso que já foram mesmo no monte já vi muita gente já no quinta já vi no mundo já perdemos os contas umas quantas pessoas super importantes mas a rentela já vi barra fica gravemente luto mesmo por acaso jamais graças a deus nunca está a ver agora vou te perguntar tipo tu perdeste tipo o mota imagina não cresceu contigo tipo epa não mas assim não é essa é uma mota que chou comigo que chou contigo sério ok 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 agora vou te perguntar qual é a dor qual é a dor como é que é é perder um nega mano ninguém nem quer imaginar tá a ver porque a gente sabe que um dia se vai acontecer mas é diferente quando perde um pai quando perde uma mãe ou quando perde um tio é diferente tá a ver eu acho que tu tens que passar por isso para te conseguir explicar dói dói ainda por cima dói de uma maneira e a mina acima de um triplo o porquê lhe dava as pessoas estavam a pensar que era um gajo está a perceber mas dói meu triplo está a doer com tá a doer com raiva já claro claro tá a doer com raiva está a ver a mesma sério e que medo um gajo também não quer perder mais ninguém e ia de um gajo dói com raiva está a perceber e e quer saber o que é que se passa para o gajo fica à toa né um gajo perde um tropa de repente tu é desocupado ou como assim e a primeira pessoa com um monte de um monte de gajo escala frio escala não sei se devia estar a dir isso aqui mas estou a dizer mesmo anyway e passa nada escala a primeira pessoa com um monte de gajo escala quando ele soube algum tipo de notícia que estava errado fio tá a ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí e nem tem que achar eu acho que tem a mesma certeza mesmo foi uma pessoa que ele ligou tá aí vou perguntar o que que se passa e aí ok 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 porque imagina eu lembro desse dia como fosse agora e aí e aí e aí foi de madrugada e a doer o mesmo ué e depois é a maneira depois é a maneira como tu perdes o Nigga a ver de uma pessoa não podia fazer nada imagina tu perdes o Nigga porque outros niggas querem aquilo que tu Nigga tem conquistou conquistou tá a perceber né mano aquilo aquilo é a primeira é eu acho que é a primeira cena que eu vi na minha vida mesmo viste com os olhos mesmo acontecer algo de inveja porque é eu acho que simplesmente as pessoas não gostavam do mota mano eu tenho inveja do gajo a humana é claro tu gastava 600 mil damas maré claro e a mãe já era a puta é que beira rapaz aqui que as damas deles hoje em dia sofri já acho que o mota namorava com elas eu que estou a dizer eu morava com elas e eu namorava mesmo a moto era mal é a moto era mal o puto era ser energioso puto era bonitinho puro jogava boa bola mano ouvir dizer é esse era um puto também se não fosse rap só alga idêntico jogar bola rasgava boias bacanas feio cada dia jogava a bola jogava a bola mesmo forte joga a bola sabe o que eu curto no people tipo eu sei diferente e ele era diferente esquece eu quero uma compra de contexto diferente marco não gosta mano e quando é diferente para não marco 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 macho marco 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 e marco ela acha que tem que ser igual tá de ver mas uma outra é diferente bom eu quero que eu quero que eu acho que eu mas como sei a viu moto foi o caso tipo outro mano eu tenho tipo sabe o que pode não sei que é tipo troca aqui é aquele que eu tenha que eu acho que eles viram CD e do meu chá e a moto ele pode começar uma mensagem todos mas é se tu ganhei a quem é se tu ganhei a quem muita muita tá de ver mas essa é a pergunta é se tu ganhei a quem tá de ouvir na mão mano e depois aí foi uma questão de tempo só para imagina agora vou dizer eu conheci o moto aí tudo sozinho e a nenhuma time atrás dele em casa dele o computador deu e depois é isso imagina tipo porra o pipo o pipo olha para os humanos pode tipo vou falando geral né o primeiro para nós né e ver porra chegando aqui tô aqui no Instagram tô aqui na música aqui a igreja de atuagem mostrar mesmo sabem que fora disso o que é que tem por trás a gente tem um coração que ele também é maigo estás a ver que a gente gosta da nossa fêmea e porque imagina se calhar muito o moto se calhar era só aquela artista dava sua putaria mas afinal que falava que só que tá com minha mãe e eu também tem sons que eu também ensina basicamente a vida dele esquece mano eu conheci ela eu conheci ele imagina o meu irmão o meu irmão o trono eu canto eu também cantava tá de ver eu conheci o meu irmão o moto não é aquela chuteca que fechou ali o coco louco o coco louco o coco louco ali não dá onda vai de bife o pé do um o pé do HK a Globo a Globo era Globo e a moto foi chamada e que morou onde foi chamado também fui então todos assim na altura uma tenta subir mano esquece vai o meu mesmo que eu não chegou cumprimentou todo mundo a falar para aí ele é assim mesmo na vida real é humilde é bem fixe eu quero é rir e gozar já é gozão mesmo só quero é gozar e rir para tirar o coco e me dá chegando no canto e rir bec a gaga gaga tá rir o que parede é que é a gaga gaga e rir e gozar e tem boa vibe tá de ver mas mano é tão simples quanto isso mano tipo quando tu chega ao nível do moto tá de ver em Portugal eu não tá rap crioulo eu és branco e não sei que tens que ter uma capa encher estádios os memos que escala muitos Blacks não conseguiram mas havia havia alguma diferença de uma até vem um rap crioulo a cantar assim não 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 vai lá mal Crisia se faz favor ele era mal eu simplesmente nunca ouvi pode haver escalar já ouve a vez que já ouve mas eu consegui aqui na Tuga cada ver o puto tava arrebentar assim mas eu falasse uma puta arrebentar assim mas eu falava que não acordava ligavam e tem comigo uma bairro é uma coisa assim mas eu vou começar a cantar rap para o que é tudo o que é da minha conta não sei quem sei o que mais lá vou gravar um som vou te mostrar é simples uma som que eu gravei foi o tipo de vida tá de ver mas tem dois milhões hoje em dia foi o meu som que eu gravei a minha vida toda e gravei um som continuar para uns 13 anos e é tá de ver o que é o que é o que é irmão de Inglaterra só conduzir para aqui é que os vais temos caso de você música é fixe mano música é fixe imagina tipo nós também imagina música é uma invenção do ser humano irmão não sei bicho foi